Não vai sair. A capinha não é deste aparelho, Jaime. Faça as coisas. Boa tarde. Oba, tudo bem? Tudo bem, querido. A minha caixinha de sol está quebrada. Ela não está comunicando com o celular. Não estão se falando, é? Não estão se falando. Mas o que ele fez? O celular? Aham. Ué, como assim? Você se conectou com ele em uma outra caixinha? Ah, sim. Eu fui para o sítio e conectei na caixinha lá. E como é que era essa caixinha? Caixinha grega, grandalhuda, com aquele bésbio. Hum, hum, hum. Tava num trepezinho. Foda, chamando a atenção de todo mundo. Não, e vermelho, Ana. De quem é essa caixa? Porra. É isso, ela está aí ciumada, pô. Está mordida com a situação. É? A JBL, ela é muito ciumenta. É um ciúme que bate. Está fazendo um doce agora. Não vai conectar mesmo agora no sinistro. Como assim? Porque o Bluetooth, eu explico isso o dia inteiro, o Jaime sabe. O Bluetooth é um sistema emocional. É? E a JBL, então, nem se fala. Ela é monogâmica, caramba. Ah. Ela, quando escolhe um aparelho para se conectar, é para a vida, entendeu? Entendi. Mas daí não tem mais jeito? Não, tem, tem. Mas tem que ser no tempo dela. É. Não dá para você forçar. Espera o clima certo. Você vai entender. Será que agora foi ou não foi? Tá. Entendeu que não? Nem força, deixa rolar. Quando que você comprou ela? Eu comprei, foi no começo de janeiro. Puta que pariu. Capricoriana, Jaime. Outra aqui. Como é que é isso? É difícil pra caramba, ciumenta. Vou tentar plugar o meu aqui para ver se conecta legal, tá? Vamos tentar? Vamos esquecer o que aconteceu? Vamos. Vamos ver aqui. Vê se vai. Ó. Meu foi. Ah, então não quebrou. Não, 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 não. Deixa o meu. Agora é o momento dela. Deixa ela curtir, se sentir valorizada, entendeu? Tentar esquecer um pouco. É o Marvin Gaye que vai tocar aqui para ela ficar relaxada. Tá bom, minha querida? É a vida que segue. É o tipo de coisa que acontece, a gente não tem que ficar cismada para toda uma vida, entendeu? Espera só um pouco, tá? Vou plugar outro, hein? Outro aparelho. Ah, porra, é bom para testar. Né? Para a gente tentar esquecer aquilo que aconteceu. Olha o outro aparelho, ó. Ah, foi também. Deixa eu conectar meu telefone também. Não conecte o teu não, amor. Eu estou trabalhando. Deixa abaixo o que você fez com a vida dela. Espera aí, vou colocar mais um. Que aparelho é esse aqui? Qual que é esse aqui que vai conectar nela? Você me presta o seu, por gentileza. Dá licença, deixa ele olhando aqui, ó. Olhando? E a gente faz um gang bang. Ela se sente vingada. Tá todo mundo funcionando nela, menos você. Observa ali, olha lá ele olhando, ó. Chateado. Conectolo e outro. Entra nos três, cara. Toca ali, gostosa. Tenta o teu. Agora o meu, vamos montar o meu. Não gostar nada, perdão, início de tudo. Ih, ó, foi. Ah, que maravilha. Perfeito, isso aí. A tua sorte é que isso aqui é um JB, é que se tu pega uma LG da vida, tá fodido. E aí, meu irmão, tem que levar para jantar, comer um fundizinho empenido. É, é. Tua sorte é essa. Quando eu vou fazer isso de novo, aperta esquecer rede, porra. Ah, eu esqueci disso. Usou um cabo? Pode ser que use um cabo. Passou álcool já para não ficar o cheiro. Tá bom. Então vamos, minha vida que segue, hein. Ah, obrigado, viu? Não vou nem te cobrar. Maravilha. Acontece o tempo inteiro, tô aí para isso. E vocês consertam impressora aqui também? Impressora sim. Porque a minha não tá respondendo mais. Já tem um ano que você comprou. Tem mais de um ano. Deu parabéns para ela. Parabéns para o quê? Aí, Jaime. Não deu parabéns para a Epson. Não, o teu celular, ele tá bem no retorno de Saturno, hein. É mais burro que o Jaime. Galas com caixinha da Buzzi. Pelo amor, querido. Vira ele para mim, por gentileza. Olha a linha do contorno dele, ó. Diz o quê? Amor. Começou a comprar aparelho agora? O santo não bate, entendeu? Botou um cabo de gente desconhecida aí dentro? Eu não vou nem olhar para isso. Obrigada. Vai, 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 vai. Meu querido. O seu iPhone, ele engravidou de um Xiaomi.